A décima edição do Festival de Artes do IFRN voltou. Desta vez o evento conta com uma temática carnavalesca e também o plantio de um baobá que vai dar início ao bosque do IFRN. No primeiro dia de festival também aconteceu a plantação de um baobá que vai dar início ao bosque do IFRN. A plantação do baobá dentro do Festival de Artes representa mais um avanço nas discussões étnico-raciais dentro do campus de Mossoró e dentro da cidade de Mossoró porque ela faz parte de uma parceria com o NEAB. Nós temos um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas aqui no campus de Mossoró e faz parte também com o NEAB, com essa parceria do NEAB da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, essa promoção também dialoga com outros movimentos negros aqui dentro da cidade. Então, o plantio do baobá, ele dialoga com algo que já é tradição na cidade de Mossoró, que é o 19º Alovação ao Baobá, que acontece tradicionalmente no dia 20 de novembro. E agora, hoje, nós estamos fazendo alusão ao 21 de janeiro, ao dia de combate à intolerância religiosa. Então, esse plantio do baobá, ele vem somado a outros esforços que nós temos nesse avanço de discussão e de trazer para dentro da questão educacional não apenas as matrizes europeias, mas também as matrizes negras, as matrizes indígenas. O último Festival de Arte Juí-FRN aconteceu em 2019.2. Neste ano, retorna no final do semestre 2022.2 com o tema Carnaval. O Festival de Arte é um momento em que todas as disciplinas que trabalham com artes, elas têm esse espaço de mostrar o que foi produzido durante o semestre. E aí, esse ano, a gente vai ter várias atrações que são justamente o resultado do trabalho dos estudantes e das estudantes. A gente tem também a finalização dos trabalhos dos grupos artísticos que estão incubados aqui no IFRN, Campos Mossoró. As atividades acontecem praticamente o tempo todo, durante o dia oficinas e à noite apresentações. Nesse ano, a programação está sendo voltada com a temática do Carnaval. Durante a manhã e a tarde, nós vamos ter oficinas artísticas, então tem oficina de crochê, tem oficina de dança contemporânea, de teatro do oprimido e diversas outras de aquarela. Várias atividades são realizadas de forma simultânea, como esta de aquarela, tanto para o público externo, como para os estudantes. A arte, ela desenvolve a criatividade, ela relaxa, ela tem vários benefícios, tanto culturais como psicológicos. Aqui no IFRN, a arte, ela é explorada de diversas maneiras. A gente tem muita licença para isso, a gente é muito estimulado. E no caso do festival, a gente tem diversos núcleos que fazem parte do Nuarte e todos estão lá participando, se engajando. E aí E aí